Fiquei sabendo que os tubaco é o ninho de perereca Fiquei sabendo que os tubaco é o ninho de perereca Didi 2B, Didi Day Vim, vai botar na tua pepeca Didi 2B, Didi Day Vim, vai botar na tua pepeca Didi 2B, Didi Day Vim, vai botar na tua pepeca É no baile do subaco que o clima esquenta Vai sarra em mim no pente da ponto 40 Vai sarra em mim no bico da 380 Vai sarra em mim no pente da ponta, 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 ponta 40 Da ponta, 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 ponta 40 É o nã que tá mandando, aí o filme esquenta Vai sarra em mim, vai sarra em mim no pente da ponta 40 Fiquei sabendo que os tubaco é o ninho de perereca Fiquei sabendo que os tubaco é o ninho de perereca Fiquei sabendo que os tubaco é o ninho de perereca Didi 2B, Didi Day Vim, vai botar na tua pepeca Didi 2B, Didi Day Vim, vai botar na tua pepeca É no baile do subaco que o clima esquenta Vai sarra em mim no pente da ponto 40 Vai sarra em mim no bico da 380 Vai sarra em mim no pente da ponta, 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 ponta 40 Da ponta, 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 ponta 40 É o nã que tá mandando, aí o filme esquenta Vai sarra em mim, vai sarra em mim no pente da ponta 40 Vai sarra em mim no pente da ponta, 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 ponta Legenda Adriana Zanotto